Guapimirim fica a 75 quilômetros do Rio de Janeiro. Esse paraíso verde conta com belíssimas cachoeiras e no vídeo de hoje iremos mostrar a Cachoeira da Barreira, também chamada de Poço do Padre. Se liga! Saí chegando aqui na Cachoeira da Barreira, vamos lá, subi, é a pedra do espoelho. Vou descer, ó, vou descer aí. Olha aí agora o desafio. Aí, vou aí, hein? Olha que paraíso! Tudo bem? Está aqui a Cachoeira da Barreira, em Guapimirim, olha que paraíso! Correira da Barreira, em Guapimirim, olha que paraíso! É isso aí! É isso aí! Está em Guapim, olha que paraíso. E agora? O que a gente vai eu? E aí, comenta aqui embaixo O que vocês acharam da nossa aventura de hoje Não esqueça de compartilhar Deixar o seu like E pam, pararam, pam Pam, pam